do Cicobi, Três Fronteiras no Porto Ameira. Eu falava aqui no início, fui fazer uma apresentação, que é bem misturando assuntos, é que o Cicobi realiza as reuniões e aí eles têm um acordo lá e sempre eles conseguem, conforme a participação, recolher um fundo, um recurso que eles destinam a entidades assistenciais, entidades sociais. E no último trabalho deles, eu quero até destacar que Foz foi atendida no Anjos da Comunidade do Johnson, que é aquele pessoal que faz o sopão da madrugada, e o Johnson recebeu um cheque de R$ 5.090, se eu não me engano, R$ 5.090, que vai servir para ele manter o projeto dele. Assim como Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Santa Terezinha, São Miguel, também tiveram suas entidades aquinhoadas com repasses e cachoeirinha e canoas no Rio Grande do Sul. Mas o assunto aqui, depois de reconhecer a importância desta ação social, que é o papel social da empresa, é um evento que acontece amanhã no Porto Meira. Fala pra gente sobre esse feirão de negócios, onde ele acontece, para quem ele é destinado, Pedro. Bom dia a todos aí, né? O feirão, ele vai estar acontecendo lá na nossa agência do Porto Meira, fica na Avenida Morenitas, em frente ao Laguinho ali, logo no cruzamento com a General Meira ali, no início da avenida. Vai começar às nove e meia da manhã e vai até às quinze e trinta. Vamos estar contando lá com dois parceiros nossos, a Divisa Veículos, que vai ter o modelo de veículo lá pra test drive e vai ter também a Gera Energia Solar, que é uma empresa especializada em geração de energia fotovoltaica, né? Dois parceiros nossos, que vão estar lá expondo os produtos, tirando dúvidas e também o Cicobi ali junto, né? Pra auxiliar os associados e não associados a quem tiver alguma dúvida relação ao financiamento e tudo mais, vamos ter condições especiais só pro dia do feirão. Então vamos lá, na questão primeiro do financiamento de veículos, só novos? Novos e semi-novos, né? O pessoal da Divisa vai estar lá pra vender o peixe deles, né? O veículo que vai estar lá vai ser um zero, disponível pra test drive. Mas o financiamento é pra novos e semi-novos? Isso, em geral. Condições diferenciadas de financiamento? Diferenciadas. Só pro feirão? Pro dia do feirão, as nossas taxas, a gente costuma dizer que já são taxas bem em conta, por ser cooperativa, né? Por ter essa característica diferente, mas no dia do feirão terão condições mais especiais ainda. O Pedro, a gente sabe hoje que essa energia limpa e renovável, né? E as energias, principalmente a solar, avança bastante, né? E tem gente que tem dificuldades e não entende que muitas vezes o financiamento é mais barato do que a conta no final do mês, né? Exatamente. Você paga pra concessionária de energia elétrica. Nesse feirão, vocês trabalham com um parceiro? Isso, nesse dia especificamente a gente tá com um parceiro, né? Que a gera energia solar. Mas vocês têm linha de crédito o ano todo? A nossa linha de crédito pra energia fotovoltaica, a gente, quem manda onde vai fazer, né? Com qual empresa é o cooperado. A gente tá ali pra fazer o auxílio financeiro, pra dar as dicas de gestão financeira também, ver se aquele projeto de fato tem a validação, vai fazer mesmo a pessoa economizar dinheiro ao longo do tempo, né? Com energia. Mas a empresa que vai tá fazendo esse projeto é de livre escolha do cooperado, né? Só no dia mesmo que estaremos com a gera lá parceira. Por que que você usa o termo cooperado? A gente usa o termo cooperado porque quando a gente, quando a pessoa se associa ao Cicobi, ela não é bem um cliente, vamos dizer assim, né? Tanto que pra se associar precisa investir um recurso na cooperativa, né? Tem que tá com o seu CPF lá, com um valor na cota capital. Então, a partir do momento que a pessoa é uma associada, ela não é bem uma cliente, né? Então, no jargão que todo mundo acaba chamando de cliente, a gente chama de cooperado por ter essa questão até jurídica e também comercial, né? Que somos todos cooperados ali dentro. E essa cota que você fala é o seguinte, ela é um investimento que eu faço, mas ela me rende durante a minha permanência e quando eu sair da cooperativa... Perfeito, é isso mesmo. É como se fosse o pré-requisito pra você se tornar um associado, né? Existe um valor mínimo que é de R$200,00 hoje lá no Portumeira, só que esse valor também ele pode ser parcelado. O importante é que a pessoa entenda que isso não é um recurso que ela tá pagando pra abrir a conta ou um recurso, uma taxa de abertura de conta nem nada disso. É como se ela está optando por deixar uma parte do dinheiro dela, no caso R$200, né? Investido em cotas do Cicobi Três Fronteiras. Esse recurso, ele tem um rendimento anual que é definido em Assembleia, eventualmente parte das sobras também são pagas na cota capital, então é um recurso que de fato ele não tem liquidez, que a gente fala que não pode ir lá e sacar ele a qualquer momento, mas é um recurso que não fica parado, né? Ele tem o rendimento e vai de acordo com a cooperativa. E quando eu sair da cooperativa... Isso, perfeito. Se eventualmente você vai se aposentar, vai se mudar, enfim, por algum motivo vai se desassociar, você vai retirar tanto o dinheiro que você colocou lá inicialmente nas cotas, como a rentabilidade que deu no período. Quer dizer, é uma forma de eu oxigenar a cooperativa. Isso, perfeito. De eu fazer efetivamente parte dela, garantindo que ela tenha lastro, liquidez para... Exato. E o capital social é um dos indicadores que o Banco Central mais fica de olho, né? Porque mostra a solidez, robustez das cooperativas de crédito. E essa iniciativa de amanhã, ela é aberta para cooperados e não cooperados? Aberta ao público, né? A gente até convida aí toda a comunidade, toda a região ali do Portumeira para estar conhecendo lá, para ir tomar um café com a gente e estão todos convidados. Tá certo. E o Feirão reúne então essas empresas parceiras, no caso aqui nós estamos falando de veículos e energia solar. Isso, perfeito. É aberto a cooperados e não cooperados, são taxas diferenciadas e com um detalhe, né? O Cicobi do Portumeira, no Portumeira, né? Exatamente. A gente costuma dizer que nós costumamos dizer que fomos a primeira instituição a estar no bairro, né? Que ano que chegou lá, Pedro? Novembro de 2018. Novembro de 2018, já vai para quatro anos lá. Fizemos três anos agora em novembro, quase três anos e meio, né? E a gente ouve diariamente lá a importância que a gente estar lá no bairro presente lá, né? Causou para todo mundo lá, muita gente vem e fala que esperavam ansiosamente, né? Por uma instituição ali no bairro que não fosse uma lotérica e e antes de ponte, antes de de perimetral, né? Que agora tá de fato saindo do papel, a gente já estava lá e queremos continuar crescendo junto com o bairro, crescendo junto com as pessoas, né? Porque eu como gerente da unidade, hoje atualmente a gente enxerga muito potencial, sempre enxergou, né? Mas agora mais ainda muito potencial ali na região e nos moradores. Muito bem, a gente tem o grande Portumeira, Jardim das Flores, Profilurbe, né? Tropical, tudo tem o grande Portumeira, vamos contar assim desde o Novo Horizonte, Carimã, Vila e Holanda, aquele braço, mas se eu morar em outro ponto da cidade, eu posso participar do Feirão também? Com certeza, pode participar do Feirão, pode se tornar um associado nosso, claro que se você preferir uma uma agência mais próxima da sua residência, a agência do Cicó vem na cidade, tem bastante, a gente tá com seis agências, né? Seis agências, né? Então com certeza vai ter uma perto da da sua residência e tudo certo. Esse é um outro grande benefício que você tem nesse cooperativismo, né? Porque enquanto os grandes bancos fecham agências e concentram os seus, aí no caso, clientes correntistas em uma única agência ou jogam você para os canais virtuais, a gente tem o Cicó expandindo com agências físicas, ali você tem melhor atendimento, mas principalmente você tem geração de renda, geração de emprego, né? E a manutenção desses espaços, por isso a importância do cooperativismo. Vamos lá então, Feirão de Negócios, Cicó abre três fronteiras, acontecendo amanhã, das nove e meia até as? Quinze e trinta. Até as quinze e trinta, toda a equipe lá, o Pedro, toda a equipe esperando por você, não importa que lugar você seja da cidade, você tá pensando em painéis solares? Olha, eu vou contar uma coisa pra você, é o caminho, viu? Se você tem um consumo aí de energia que tá te comendo pela perna como a gente usa, acredite, financiar fica mais barato que a tua conta e conforme a sua geração, você devolve pra rede e você ainda ganha um dinheirinho. Isso mesmo. Você ainda ganha um dinheirinho, conforme a geração, né? Tudo de bom. Tudo de bom pra você e é muito mais barato, economiza 90, 95% do valor da sua conta depois que você eliminar tudo. E o financiamento? Se tem uma linha de crédito como essa do Cicobi, fica mais fácil ainda, né Pedro? Com certeza, e daí terminou o financiamento, é luz ali, só com a tarifinha básica ali pro resto da vida, né? E olha, outro dia eu conversava aqui com o pessoal que trabalha com esse setor, eu falava, eu posso, por exemplo, abastecer a casa de um parente fora daqui, atendido pela Copel, né, obviamente, que eu jogo no sistema e faço compensação. É tudo de bom, realmente, como disse o Pedro. E tem essa questão também dos veículos novos e seminovos, o pessoal da divisa lá, inclusive, com um veículo para test drive, nas melhores condições, nas melhores taxas possíveis, porque eles não fariam feirão se não fosse pra isso, né? Exatamente, a ideia é essa. Valeu, então. Então, no ponto de atendimento no Jardim das Flores, ali na Vida Morenita, as dois, quatro, três, amanhã das nove e meia até as três e meia da tarde. Obrigado, Pedro, pela sua presença aqui. Um abraço. Eu que agradeço, Ayrton, um abraço.